Muito bem, eu hoje vou singir-me só numa breve intervenção ao período festivo que estamos a atravessar, o da Páscoa, para dizer que a Câmara teve o cuidado de pôr de pé o seu programa de férias desportivas para que os jovens do nosso Conselho pudessem, através desse programa, ocupar os seus tempos durante as férias. Nós estamos abertos sempre a qualquer solicitação dos familiares no sentido de ocupar os tempos livres dos seus filhos, dos seus educandos, enfim. Todos aqueles que neste momento estando de férias têm dificuldade em ocupar os seus tempos livres. A Páscoa, claro que não é só para os alunos, nem é só para a preocupação dos alunos, é também dos adultos. E eu sei que estamos a atravessar um período de sérias dificuldades, em que as amêndoas vão ser mais amargas do que aquilo que têm sido nos anos anteriores. No entanto, como Presidente da Câmara, desejo que toda a população passe esta quadra festiva com saúde, felicidade, com as comemorações que forem possíveis no seio da sua família, e que a passagem da Páscoa não seja tão pesada quanto o nosso dia-a-dia vulgar, corriqueiro, da semana de trabalho e da semana de angariação dos meios para uma subsistência correta, para uma vida correta. Portanto, eu desejo, no fundo, uma quadra festiva, dentro das possibilidades que estiverem ao alcance de cada família.